E o meu, ah, que ela dorme. Vamos dançar? Vamos? Vamos dançar? Vem, vem aqui em cima. Jovem, vó. É só que eu vou te ver. Vamos! Ela fala do eu, agora eu vou te ver. Bora! Vamos junto, não peça. Ai, desculpe. Desculpe o que eu. Vamos dançar? Vamos dançar com a sacola da chiquita. Não é bonita, bebê? É, ó. Vem, abraça, né? Vamos dançar? Bora! Que saudade, amor!